Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o resultado e o que eu achei da depilação a laser. Se você não sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal contando as minhas primeiras impressões sobre o tratamento de depilação a laser. Esse vídeo é de julho de 2018, que foi quando eu comecei as sessões e esse vídeo aborda vários temas. Eu falo sobre minhas primeiras impressões, sobre o atendimento no espaço laser, sobre valor, sobre a dor, sobre como funciona o laser e as sessões. Então se você tem dúvidas sobre esses assuntos, dá uma olhada no vídeo, eu vou deixar aqui embaixo e depois volta aqui. E hoje, depois de ser até ameaçada, sim, a internet é uma loucura, eu fui ameaçada a trazer esse resultado real, sim, ameaçada real. Fora todas as outras mensagens que eu recebi durante esse período perguntando, cadê o resultado, o que você achou, você não traz logo, não sei o que. Gente, vamos falar o seguinte, vocês prestaram atenção no vídeo? Porque eu falei que o intervalo das sessões era de 45 em 45 dias. São 10 sessões no total, então é óbvio que vai durar mais de um ano. Além disso, existem intercorrências no meio do caminho e a gente vai falar sobre elas. Então hoje, depois de ter terminado o tratamento, depois de ter passado um período esperando pra ver como é que o meu corpo ia reagir, se os pelos realmente iam parar de crescer, né? Porque eu não ia trazer uma informação aqui pra vocês e daqui uma semana meu pelo volta a nascer e eu falei besteira, né? Então eu gosto de trazer sempre uma informação com credibilidade. Então eu aguardei um tempo e hoje eu vim contar tudo pra vocês e tirar as dúvidas. Primeiro, dando uma retrospectiva nos principais pontos, eu fiz a minha depilação no espaço laser na unidade The Square, na Granja Viana, aqui em Cotia, São Paulo. Eu fiz virilha, anos e axila. A axila eu ganhei 3 sessões daquela promoção de indicar amigas e aí eu fui até a unidade ver os valores de virilha, que era o que me interessava, fechei a virilha e aí eles me deram mais 7 sessões de axila, totalizando 10 de axila e 10 de virilha. E eu paguei R$ 1.600,00 no total, as 10 sessões de virilha mais esse brinde da axila, tá? Não é o valor por sessão, muita gente perguntou isso. É o valor total do tratamento e varia muito, tá? De cidade, de unidade, falei isso no vídeo anterior. Agora vamos às principais dúvidas. A principal dúvida que eu recebi muitas, muitas mensagens durante esse período foi Mas como é que funciona? Tira todos os pelos, né? A virilha? É só em volta da calcinha? É cavada? Não é? Como é que funciona? Gente, é o seguinte, você vai chegar lá, você vai tirar a sua calcinha, tá? Você fica sem calcinha e aí você escolhe o quanto você quer tirar. Se você quer tirar tudo, você pode. Se você quer tirar só em volta, enfim. É livre, tá? A escolha é totalmente sua, você que decide, fechando o pacote de virilha. Outra dúvida que surgiu muito, apesar de eu também ter explicado lá no vídeo, né? Como eu falei, é o intervalo das sessões. Muita gente perguntou qual é o intervalo. O intervalo é de 45 em 45 dias. Como funciona esse intervalo? Se o pelo cai, se não cai? Como é que tem que fazer? Se tem que raspar ou não? Falei lá no vídeo anterior, tá? Mas o que eu quero falar pra vocês hoje é sobre essas intercorrências que podem acontecer. Primeiro, menstruação. Pode acontecer de você estar menstruada no dia da sessão e aí você vai ter que desmarcar. Isso aconteceu comigo umas duas ou três vezes. Estava menstruada, com cólica e tal. Só o fato de estar menstruada, né? Não tem como eu ficar lá sem calcinha. Tudo bem que eu uso copinho, mas ainda assim não me sentia muito confortável. E a questão da cólica, já estou sentindo dor, vou lá passar mais dor ainda, né? Então, eu tive que desmarcar algumas vezes e isso acaba dando uma atrasada, né? Obviamente, no procedimento. Porque aí você vai esperar, às vezes você quer marcar, você quer remarcar e aí a agenda está cheia, você tem que esperar um pouco. Então, isso acaba atrasando. Outro ponto que pode atrasar é a questão do sol. Se você tomou sol, se você está bronzeada, você não pode fazer a sessão. O intervalo é de 30 dias. Então, se eu tomei sol hoje, eu só vou poder fazer sessão daqui 30 dias. Já se eu fiz a sessão hoje, eu só posso tomar sol daqui 7 dias, tá? Então, tem essas regrinhas e aconteceu, acho que umas duas vezes, de eu ter tomado sol e aí eu tive que esperar um período maior para retornar e fazer a próxima sessão por conta de estar bronzeada. E isso também dá uma atrasadinha. E agora, sim, eu vou falar do resultado e o que eu achei. Bom, vou começar falando sobre a axila. A axila era a área do meu corpo que eu menos me importava em relação a pelo, porque eu tenho pouco pelo na axila, não é tão grosso quanto outras áreas do meu corpo e era a única parte que eu fazia com gilete. Eu tenho alergia a gilete, mas na axila não dava problema. Então, assim, não era uma área que eu pagaria para fazer, que eu compraria o pacote, eu só fiz porque eu ganhei mesmo. E eu gostei muito do resultado. Eu, assim, esqueci. Eu larguei de mão, eu nem olho mais. Claro que eu fiquei analisando nesse período para poder gravar esse vídeo para vocês. Aí teve um dia que eu fui olhar e tinham três pelos lá já compridos, bem, bem fininhos, ainda mais finos do que eram, nessa axila e nessa que tinha um. Então, assim, isso foi o que sobrou, tá? Três pelos em uma axila, um pelo em outra, que eu larguei de mão e eles até ficaram compridos, porque eu realmente, sim, esqueci de tanto que o resultado ficou bom, tá? A minha axila ficou boa, praticamente, vamos dizer, 99% dos pelos saíram. Os que ficaram estão bem fininhos, não estou me importando com isso. Isso, então, em relação aos pelos. Em relação à textura da pele, a clarear, minha axila não era escura e também não era grossa, não tinha nenhuma textura diferente. Ela era lisinha já, não tinha nenhum problema, assim, não tinha algo que me incomodasse. Então, não senti grande diferença. E agora vamos falar sobre a virilha, que era realmente a parte que mais me incomodava. Me incomodava muito, os pelos eram muito, muito, muito grossos, a quantidade era enorme. A moça que fazia minha depilação, com cera, ela falava que eu tinha, não era nem virilha, era um short de pelo. Realmente, gente, se eu usasse, tipo, um short jeans, um short mais cavadinho, mais curtinho, aparecia os pelos. Era uma coisa horrorosa. Eu tenho muita agonia de pelo, enfim. Era uma situação que me incomodava e eu estava desenvolvendo alergia também à cera. Então, sempre encravava, a virilha estava ficando escura, a textura estava ficando grossa, assim, não ficava lisinho, mesmo depilando com a cera. Enfim, não estava ficando legal. Além, claro, da dor, né? E o que eu senti em relação aos pelos na depilação a laser na minha virilha? Em relação à quantidade de pelo, reduziu drasticamente desde o início, assim, desde as primeiras sessões. Não vou lembrar qual o número de sessão, mas, assim, logo no início do tratamento, eu já estava feliz, tá? Então, não foi algo que, ai, só estou satisfeita agora que acabou as sessões. Não. Logo no começo, para mim, já estava valendo a pena, porque eu já estava super feliz com a redução de quantidade de pelo. E também na redução da espessura. Então, meus pelos ficaram finos em muito menor quantidade, tá? Então, essa foi a diferença número 1, logo no início do tratamento. Então, eu passei todos esses meses depilando com aquelas maquininhas de cabelo. Eu comprei uma que tem uma cabecinha pequenininha para ficar mais fácil de passar na virilha, já que eu tenho alergia à gilete e também a creme depilatório, que são as coisas que você pode utilizar entre uma sessão e outra. E ai, eu perguntei se podia usar esse cortador de cabelo, né? Porque também vai cortar o pelo, que é a ideia. E ela falou que podia. Então, eu tenho feito assim até hoje. E para quem tem pelo grosso, sabe que se você tem pelo grosso, não existe depilar virilha com maquininha de cabelo, gente. Não vai ficar bom. É capaz de enroscar o negócio de tão grosso. E outra, vai ficar os folículos aparecendo, né? Porque você não arrancou. Então, vai ficar aqueles pontinhos pretos. Então, antes, jamais que daria como fazer com maquininha de cortar cabelo. E hoje, não só hoje, como durante todo o tratamento, eu me resolvi com essa maquininha, fui para a praia, enfim, tranquilo assim. A vida mudou da água para o vinho, gente. Eu digo que a depilação a laser mudou a minha vida. Principalmente na virilha, que era o ponto principal. E agora no final, o que aconteceu? Sumiram todos os pelos? Não sumiram? Não, não sumiram todos os pelos. A proposta da depilação a laser, pelo menos foi o que me passaram, é de que você ficaria sem pelo nenhum. Eu ainda tenho alguns pelos na virilha. Vou explicar direitinho para vocês. Na borda, assim, né? Tipo, em volta da virilha mesmo, praticamente não tem. É um ou outro, bem, bem, bem fininho. Onde realmente tem uma quantidade considerável é na tira principal, assim, em cima. Como que eu vou explicar? Na continuação da barriga, tá? Então, ali, do limite da barriga com a calcinha. Ali, logo no topo ali, tem uma faixa que ainda está nascendo. Uma quantidade considerável, porém, extremamente fino, assim. Mas extremamente, gente. Tanto que eu não estou ligando. Sinceramente, eu não estou ligando, tá? Então, essa faixa entre a barriga e a parte de baixo está nascendo uma faixinha. Eu não quis tirar todos os pelos. Então, essa é a faixa que ainda está nascendo. Na lateral mesmo, né? Entre coxa ali, não tenho pelos mais. É um ou outro que nasce muito, muito fino. E anos também saíram todos, sem problema nenhum. E a única parte que realmente está me incomodando é uma área muito específica, que deve ter um tamanho assim, ó. De cada lado. que é ali, mais ou menos, na polpa da bunda. Na polpa da bunda, tem o pelos. E esses pelos não saíram. Não saíram, não diminuiu de quantidade e não diminuiu de espessura. Então, é a única parte que continua igual ao que era antes. E eu acredito que não tenha sido um problema do laser. Que, tipo, ai, o laser não deu conta. Porque toda a área da minha virilha tinha o pelo grosso. Então, não faz sentido só ali não ter diminuído. Eu acredito que o que tenha acontecido é que as profissionais, né? Porque mudavam de cada sessão. Não aplicaram direito ali. Tipo, algumas podem não ter aplicado. Como é uma área que já meio que pertence a perna, nem perna, nem virilha. Sabe? Que fica num lugar meio assim, X. Talvez, por não ser exatamente virilha, elas não tenham passado, né? Em toda a totalidade ali da área. É o que eu desconfio que tenha acontecido. Então, ali eu fiquei um pouco, assim, chateada de não ter saído. Porém, como é uma área bem pequena mesmo, eu tô usando a maquininha de cabelo. Quando eu quiser, eu posso passar uma cera ali. Como é algo muito pontual, tá ok. Eu optei por não fazer manutenção em nenhuma dessas duas áreas. Nem nessa faixa de cima. Nem lá embaixo, na polpa. Porque, enfim, vou deixar assim por enquanto e ver como é que vai desenvolver. Se vai aumentar, se vai ficar assim mesmo. Eu perguntei pra elas como funciona a manutenção. Elas me disseram que, com o passar dos anos, eu vou observando se nascer mais pelos, se voltar, se for voltando, se... Enfim. O que eu for observando que necessitar de uma manutenção, eu vou lá e faço a manutenção, tá? Então, por enquanto, não fiz nenhuma manutenção. Terminei as 10 sessões e é isso. E agora, falando sobre a textura da pele, tá? Sobre a aparência da pele. Eu achei que clareou um pouco a pele da minha virilha, que tava ficando escurecida. E agora, gente, a virilha é lisinha, tá? É outra história, gente. É outra história. Eu falo pra vocês que mudou da água pro vinho. A virilha, assim, lisinha, macia, não tem alergia nenhuma, não tem nada encravando, empipocando. Dois pelos encravaram. O que eu sinto é que, como eles estão muito, muito finos, parece que eles não têm força pra sair da pele. Então, dois encravaram. Um tá meio que interno, assim, e o outro, acho que logo sai. Mas nem se compara antes. Então, eu também achei que a textura, a maciez da pele melhorou. Bom, e qual é o meu balanço final sobre a virilha? É de que eu amei. Pra mim, valeu muito a pena. Eu estou extremamente feliz com o resultado. Apesar de não estar 100% sem pelo, ainda assim, eu tô muito feliz. Eu me sinto pronta o tempo inteiro, sabe? Se surge uma piscina, uma praia, eu tô pronta, gente. Antes, depilando com cera, não era assim. Porque você tem que esperar um tempo pro pelo crescer, pra você depilar. Aí, se surgir uma coisa de última hora, minha depilação nunca tava em dia. Às vezes, não tinha como correr lá e fazer, porque o pelo ainda não tava grande o suficiente. Eu não podia passar gilete. Dava alergia. Enfim, era um grande incômodo pra mim. Como eu disse, quem tem pelo grosso vai me entender. É muito complicado. Não tem como dar uma raspadinha e ficar tudo bem. E, às vezes, dependendo dos shorts que eu usava, apareciam os pelos. Então, realmente, era algo que me incomodava demais. E, hoje, isso mudou pra mim. Eu tô muito feliz com o resultado. Não me arrependo. Quem sabe, depois, posso fazer uma manutenção pra finalizar, pra tirar esses pelos de cima. Dar uma atenção ali àquela área que não saiu. Mas, assim, pra mim, valeu a pena. Um dinheiro muito bem investido. Eu quero fazer a minha perna agora também. Porém, ainda não sei se vou fazer na Espaço Laser. Porque, como eu disse no vídeo anterior, não gostei do atendimento em relação a fechar os pacotes. Muito agressivo. O atendimento das meninas durante as sessões foi ótimo. Assim, elas me trataram super bem. Mas, sempre atrasava. 90% das vezes, a minha sessão atrasou muito. Então, eu achava isso bem chato. E, por esses detalhes, talvez eu vá em outro lugar. Se você tem uma outra clínica pra indicar pra gente, deixa aqui embaixo nos comentários, compartilha suas experiências. Se você também já fez depilação. Se já faz tempo que você fez, se voltou a crescer. Eu espero que não, porque eu tô muito feliz com essa vida nova, sem pelos. Tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tirado todas as dúvidas. Se tiver mais dúvidas, também pode deixar nos comentários pra mim. Tentei ser o mais clara e objetiva possível. Mas, é muita informação. Como é meio complicado mostrar imagens da virilha. Então, como explicando é diferente de imagem, eu quis detalhar ao máximo pra passar todas as informações pra vocês. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal. E até a próxima. Beijo. Tchau.